Oi, professor Jair, eu vim aqui desejar feliz meu dos professores e falar que você é um ótimo professor de ensinar muito bem e graças a você, Geografia e História é uma das matérias que eu mais gosto e você também, não só como professor, mas é também um ótimo amigo. Oi, professor Jair, eu queria dizer que a senhora e as nossas profissões são mais legais do que eu já tive na minha vida toda porque a senhora tem um jeito diferente de ensinar as coisas, você tem todo dia, mesmo que você nunca sempre esteja de bom humor você sempre faz o possível para você estar com a gente e sempre faz de tudo para fazer o melhor para a gente. Professor Vitor, eu vim desejar feliz dos professores, apesar de eu fazer bastante bagunça na sua aula, eu gosto bastante das suas explicações eu gosto bastante da sua aula, eu gosto bastante da maneira que você explica e um feliz dia dos professores. Oi, professora Karina, eu vim desejar um feliz dia dos professores, muito obrigada por me ensinar todas as coisas que eu sei e muito obrigada mesmo. Feliz dia dos professores, professor José, eu quero que sua vida seja muito feliz, obrigado por tudo que você me ensinou, por me ajudar nos momentos difíceis, obrigado. Feliz dia dos professores. Oi, professora Gisele, eu vim desejar um feliz dia dos professores para você, você sempre me ajudou bastante nas suas aulas, muito obrigada mesmo, eu te amo muito. Professor Gisele, muito obrigada por você fazer parte da minha vida e me ajudar na matéria tão complexa que você dá aula. Feliz dia dos professores, muito obrigada. Eu sou a professora Renata, feliz dia dos professores, obrigada por sempre ajudar a gente em quesito de educação e também por algumas conversas que já tive com a senhora, obrigada por levar a bolacha para a gente na escola, nas aulas e obrigada por me deixar como aluna destaque. Bom, eu gosto muito da aula dela, é legal e o bom é porque eu nunca tinha feito espanhol e eu acho que é muito legal. Feliz dia dos professores, por isso que eu conheço ela. Oi, professora Renata, obrigado por me emprestar o cabo para o PMI e por imprimir nossas provas. Eu queria agradecer muito e feliz dia dos professores. Olá, professora Arsimo, eu queria te desejar um feliz dia dos professores e por ser essa pessoa divertida e legal que você é para mim e para todos os alunos do Colégio Nacional da Alegria e que você é um ótimo professor e uma ótima pessoa. Oi, professora Viviane, eu vim aqui para te desejar um feliz dia dos professores e agradecer por tudo que você faz, pela nossa escola. Tem você, como eu posso dizer, você é uma pessoa muito importante e feliz dia dos professores. Obrigada por... Professora Juliana, eu gosto muito de você. Obrigada por tudo que você me ensinou. Feliz dia dos professores. Professora Helene, eu gosto muito de você. Você sempre leva joguinho para a gente brincar no final da aula quando está chovendo. Feliz dia dos professores. Professora Helene, eu gosto muito de você. Você é a professora melhor do mundo. Obrigada por tudo que você me ensinou. Hoje, na Nossa Senhora da Alegria, eu aprendi a ler e eu gosto muito de você. Feliz dia dos professores. Professora Helene, muito obrigada por tudo que a senhora me ensinou. Eu te amo muito demais. Feliz dia dos professores. Professora Larissa, eu gosto muito de você. Você me ensinou o que eu ainda não sabia. Me deu um caminho na minha vida. Você é uma coisa nova para mim. Você ensinou tudo o que eu sei agora. Me deu uma aberta. Você colocou novas coisas em mim. Eu te amo muito. Meu mundo no meu coração. E feliz dia dos professores. Clara, eu sei que você é a prima do meu pai. Mas eu queria agradecer a você, professora, aqui na minha escola. E te agradecer a você, professora, e te agradecer a você, professora, e te agradecer a você, professora, e te agradecer a você. Boa tarde, professora Fernanda. Então, você é muito legal e você sempre dá ameba, é, 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 dá ameba, é, pega a pedra. E todo mundo gosta. Você é o melhor professor. Feliz dia dos professores. Professora Thaís, eu gosto muito de você, porque você me ensinou a fazer coisas incríveis. Eu te amo, beijão, feliz dia dos professores. Professora Ana, obrigado pelas suas aulas de inglês. Graças a Thaís, eu sei quase tudo sobre um deles. Feliz dia dos professores. Redação muito da professora Elia Querida. Ela sempre fala que eu sou a primeira filha adotada dela. Ela comendo muito legal e eu adoro ela. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores. Tia Sandra, feliz dia dos professores. Que Deus te abençoe todos os dias. Minha coisinha, minha teteza, espalha de amor e carinho para minha amiga, professora Kate. Oi, Luiz. Feliz dia dos professores. Você é muito legal, muito bonita e dá aula muito bem. Eu te amo. Feliz dia dos professores. Oi pessoal, hoje eu vou mandar um dano para tantas minhas profissões e para te encerrar, um grande te encerrar Tia! Tia Ana! Oi Tia Ana! Como que você falou para a mamãe ontem? Ana? Teacher! Teacher! Feliz anos professores! Que Deus abençoe sua vida! Que Deus abençoe sua vida! Obrigada! Obrigada por me ensinar, para falar inglês! Com tanto carinho, né? Com tanto carinho! Um beijo! Um beijo! 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 Tia Cleonice, que Deus abençoe de montão! Que você continue sendo minha amiga! Te amo! Beijo! Oi Tia Ana Yad, tudo bem com você? A gente está passando para agradecer esse ano que você ficou com a gente Para nós foi muito bom! Eu costumo dizer que existem professores que passam a nossa vida mostrando todos os conhecimentos que tem, mas os especiais são aqueles que marcam a nossa vida para sempre! E eu tenho certeza que você tem a sua marquinha registrada dentro do coração da Nicole! E eu sou muito grata por você ter passado pela vida dela! E gostaria de desejar um feliz dia dos professores para você! E também aproveitar e desejar um feliz dia dos professores para todas as professoras e professores aí da escola! Muito bom! E também! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Te amo, tchau Oi, professora Ana Como professora e mamãe da Alice Eu sei da sua grande importância Agradeço de coração Cuidado e carinho que tem por ela Feliz dia dos professores Tudo de bom Manda um beijo, filha Manda um beijo, professora Ana Manda Ai, que linda Tia Paz Você é do meu coração Um beijo Feliz dia dos professores Professora Gabi O papai e a mamãe Escreveram este texto Em sua homenagem Eu passo a ler Graças a você Muito obrigado por ter Este papel Tão importante Na minha vida Te amo, professora Gabi Bom dia A sua brincadeira é legal Trá, você gosta da tia Lê? Sim Então manda um beijo pra ela Feliz dia dos professores Professores Viva Professora Maria Nós te desejamos um feliz dia Dos professores Te agradecemos pelo carinho Pela paciência E queremos dizer que você mora aqui Aqui, no nosso coração Oi tia Carola, tudo bem? A Gris já dormiu Faz tempo Então vamos fazer um vídeo dormindo Nós queremos te desejar um feliz dia dos professores E te agradecer por todo carinho E por toda atenção Que você ficou com a nossa pequena Gris Nós te adoramos Um grande beijo Que você ficou com a nossa pequena Gris Obrigado, minha irmã e minha irmã. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores, Tia Carol. Eu gosto muito de você. Feliz dia dos professores, Tia Jaque. Tia Dora. Beijo da Dudinha. Olá! A gente tá aqui pra agradecer a Tia Cris e todas as professoras do berçário 1 por todo o carinho e toda a dedicação que tem com o João Gabriel e todas as crianças. Nossa, muito obrigada. Dá tchau, tchau, filhão! Dá tchau, tchau. Manda beijo. Aê! Toda a sua aula. Feliz dia dos professores. Boa tarde, prof. Ana. Gostaria de te agradecer por toda a sua dedicação, por todo o seu conhecimento que você vem passando pro Davi. Ele tá desenvolvendo bastante e eu gostaria de dizer que é bom contar com os seus ensinamentos e a sua boa vontade e parabenizar você pelo seu dia, por toda a sua força e sua dedicação pra com esses pequenos que fazem a nossa alegria. Feliz dia dos professores. Mônica, muito obrigada por cuidar da gente. Tia, feliz dia dos professores. Oi, Tia Jussara. Tudo bem? Estamos passando pra desejar um feliz dia dos professores. Que Jesus continue te abençoando, te iluminando e te fortalecendo pra que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, com esse sorriso radiante. Beijos! Até mais! Professora Fernanda, Dias dos professores, eu te amo muito e um coraçãozinho pra você e sempre o que ama. Veja a pessoa e a gente guarda. Beijo! Oi, Cacilda. Tudo bem? Tô muito feliz de estar falando pra você aqui. Você tá trabalhando na Hora da Alegria, você é uma pessoa especial, porque você sempre soube lidar com criança. E... Então, pra nós hoje, tá tendo o prazer homenagear você, uma pessoa de um coração imenso, que eu tenho certeza que pras crianças aí você faz a diferença. Um grande beijo, feliz dia dos professores. Um abraço, Cacilda. Um abraço, Cacilda. Um beijo grande. Oi, professora Gabriela. Parabéns pro dia dos professores. Te amo. Tchau! Cacilda, eu gosto muito de você. Eu gosto daquela parte que você não tava fazendo sinfite. E eu fico triste quando você não tá na escola e quando você volta, eu fico feliz. Eu amo você, tia Brá. Oi, Brá. Eu sou a Bia, mãe do Heitor. E eu também queria deixar um recadinho pra você, tá? É... Dizer que pra gente é sempre uma honra conhecer pessoas como você e saber, assim, que nas horas que a gente não tá com os nossos filhos, que tem pessoas como você por perto pra cuidar deles. Eu sei, assim, a gente consegue sentir de você todo o amor que você passa pra eles e eles mesmos. E eles mesmos. O Heitor, eu vi falando de você, né? E dos professores e da coordenação, de todo mundo aí que ajuda, né? Agir também. Então, eu queria deixar esse recadinho só pra agradecer a você e a toda a equipe de vocês por zelar pelos nossos filhos e não só cuidar deles, mas também tratar eles com muito amor e respeito. Eu acho que isso é uma... um consenso entre as mães que pra gente é uma honra ter conhecido vocês e saber que Deus colocou vocês no nosso caminho pra ajudar na criação dos nossos filhos. Eu realmente agradeço de coração a você e a toda a equipe do Nossa Senhora da Alegria. Vocês têm um lugarzinho no meu coração, tá? Amo vocês. Outro dia vai ser o dia do professor, mas como não vai ser o dia de aula, tem que ser o dia de gestão. Então, eu quero dar um beijo pra todos os professores que estão me assistindo.